Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje é um vídeo muito rápido, mano, que eu vou estar trazendo pra vocês a minha NB. Vai, Mabicudim, cadê o link pra download, mano? O link pra download que vai tá aí vai ser o Profile Inspector. Pra você usar a minha NB, mano, você vai ter que ter placa da NVIDIA, pode crer? Mano, você tendo placa da NVIDIA, você vai abrir o que eu deixei nos downloads aí na descrição, nivideprofileinspector.exe. Você vai executar ele, clica em sim. Aí você vai vir aqui, ó, Grand Theft Auto, vai selecionar esse daqui, ó, Grand Theft Auto 2.Sanandras. Aí você vem aqui, ó, vai colocar Arma 2 aqui em Ambiente Occlusion, Compatibilite, coloca no 13, ó, 0x000013, Arma 2. Vai vir aqui no 5, Common, e vai colocar aqui em Ambiente Occlusion, você vai escolher a qualidade que você quer, que eu uso é... é Qualite, pode crer? E você vai colocar em Ambiente Occlusion, Zage Enabled. Aí você clica em Apply Change, e é só reiniciar o jogo. No meu caso já tava habilitado, né, mano? Então, tipo, eu não vou precisar reiniciar o jogo, porque, né, já tava habilitado. E ele vai ficar esses cantinhos escurecidos, tá ligado? Que vai todo mundo pensar que é NB. Mano, e pra complementar, pra esse passo, você vai ter que ter placa da NVIDIA da série 650 pra cima, tá ligado? 650 a mais. Mano, aí você vai tá apertando Alt Z, depois de ter instalado o GeForce Experience. E aí você vai vir aqui, ó, em Filtro. Uma maravilha. O próprio NVIDIA Shadowplay que eu tava usando pra gravar não pega o próprio NVIDIA Shadowplay nas configurações, cara. Então, você vai apertar Alt Z, aí você vai vindo aqui, Filtro de Jogo. Aí você vai adicionar alguns filtros aqui, tá ligado? Sem, ó, o filtro fica assim, com o filtro fica assim. Quem quiser copiar as configurações, vou tá abrindo aqui, ó. Só pausar e copiar as configurações. E se você quiser um resultado mais da hora ainda, caso você não for depender muito do chat, como o meu caso aqui na administração do Rede Parador, você liga a profundidade de campo, mano. Que daí ele vai ficar assim. Então, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, fortalece demais, também se inscrever no canal e... SMDB, né, mano? Valeu. Fui.